A final do Campeonato Carioca é só no domingo, mas o que tem de gente esperando ansiosamente por esse momento, não dá pra imaginar. Os ingressos para a partida entre Vasco e Botafogo no Maracanã começaram a ser vendidos às 10 horas da manhã desta quarta-feira. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro disponibilizou mais de 51 mil para venda. Ao todo serão 60 mil lugares. E quem não quer ver de perto essa final? Em São Januário a fila era imensa no início da manhã de hoje, mas o movimento começou ontem. Para alguns uma espera de mais de 12 horas e para garantir o ingresso vale até revezamento. Um grupo veio primeiro e depois o outro grupo foi vindo e foi trocando. Trouxemos lanche, enfim, estamos aqui com o ingresso na mão, isso é que é importante. O Bruno já sabia o que o aguardava, por isso trouxe até cadeira. Biscoito, água. Cadeira? Cadeira. Já está com o fone aí ouvindo uma musiquinha? Tem que esperar, né? Se a expectativa do lado de fora já é grande, aqui dentro não é diferente. O técnico Jorginho já prepara intensamente a equipe para aguentar a pressão que pode sofrer no domingo. E aí não se pode contar com a vantagem. A vitória de 1 a 0 em cima do Botafogo na primeira partida fez com que o Vasco só precisasse de um empate para ser bicampeão estadual. Mas Nenê garante que a equipe não conta apenas com a vantagem. Nós temos que entrar para ganhar porque, claro, às vezes você entra para o empate, claro que a gente tem essa vantagem, mas ficar pensando muito nisso, depois acaba tomando gol e piora a situação. Então a gente tem que entrar da mesma maneira, concentrado e tentar buscar o gol e o resultado para a gente ficar mais tranquilo possível dentro do jogo. Se depender do histórico, o time tem grandes chances de vitória. Há seis meses o Vasco não sabe o que é perder uma partida. Um total de 24 jogos. Desde o início de novembro de 2015 foram 18 vitórias e 6 empates. Nada mal, mas o atacante sabe que o Botafogo vem com tudo porque precisa dos dois gols de vantagem. E agora o Cruz Maltino precisa de mais intensidade. A diferença do nosso time é essa. Todo mundo marca, todo mundo tem intensidade. E isso complica para o adversário, não dá espaço. Então é só isso aí que eu acho que ele quer que a gente recupere. A preparação segue intensa para os dois times, mas como o futebol é uma caixinha de surpresas, só nos resta esperar para saber quem será o grande campeão do Carioca. A final acontece neste domingo, às quatro horas da tarde, no Maracanã.